Com bandeirinhas e chapéu de palha, o comércio vai se vestindo para o São João e por falar em se vestir, tem gente que faz questão de passar a data de roupa nova. A festa é muito o que eu espero o ano todinho, porque é maravilhoso, as comidas típicas, né? Tudo é bom no São João, forrozinho, pé de serra. E a senhora faz questão de passar a festa de São João de roupa nova? Com certeza, porque a gente que temos um nível mais menor do que os outros, a gente só compra de seis meses roupa. Então, a gente espera de São João para comprar roupa. Bom para quem vende. Na hora de conquistar o cliente, vale até levar a oferta para o meio da rua. Nesta época do ano, roupas e sapatos são alguns dos itens mais procurados. Não só para forrosar, mas também para presentear o namorado ou a namorada. A gente vai escolher junto o presente. O dia dos namorados e a festa de São João fazem de junho o segundo mês mais importante do ano para o comércio aqui no Recife. E foi apostando na tradição dessas duas datas que os lojistas decidiram abrir as portas também aos domingos. É uma forma de atrair os clientes e aumentar as vendas. Nos dias 11 e 18 deste mês, as lojas do centro do Recife vão funcionar das 9 horas da manhã até as 5 da tarde. O mês de junho como mês é o segundo. O melhor é dezembro como mês. E junho, para a gente aqui na nossa região, é o melhor mês. Então nós temos que aproveitar. O lojista tem que aproveitar justamente para aproveitar essa movimentação, esse desejo de compra do consumidor em função dessas festividades e aproveitar para vender mais. Abrir num feriado ou num domingo, isso tem um custo mais elevado. Mas trabalhamos sempre com essa esperança de que a gente obteve um bom resultado. Cada loja pode avaliar como vai aderir à campanha. Esta rede de calçados, com três lojas no centro, por exemplo, decidiu abrir apenas no domingo, dia 18. Eu acredito que esse ano a gente tem uma perspectiva de virar no azul esse São João. É uma oportunidade a mais para quem ainda vai às compras. Facilita bastante, porque tem muita gente que trabalha de segunda a sábado, aí só tem um domingo, muitas vezes é fechado. Aí estando aberto, eles vêm para a cidade e aumenta a movimentação aqui na cidade. Obrigado. 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 Obrigado.